Pérolas de esperança, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 8, Auto-Perdão. Em sendo o propósito sagrado das sucessivas reencarnações levar o espírito a despertar de sua latência os divinos atributos de Deus, perdoar-se para ter condições de perdoar a outrem é mistério de todos nós, espíritos menores. A partir do estágio evolutivo em que o espírito concebe verdadeiramente que na criação de Deus não há acaso, ele transita pelo plano dos encarnados com naturalidade, mesmo diante das dificuldades existenciais, pois compreende que o sofrimento é efeito de causa pretérita. Pela logicidade das leis de Deus, não perdoar-se ou não perdoar o seu suposto algoz é punir-se, pois na obra de Deus tudo é perfeito. Para quem auspicia um futuro próspero de bênçãos e harmonia, a mais crística atitude deve ser procurar compreender a sagrada lei de ação e reação, a fim de não se surpreender quando surgirem os eventos disciplinadores de consciências que também fazem parte da evolução espiritual. Uma vez que, diante de nossas boas ações, as forças e energias do universo agem a nosso favor, procuremos agir da melhor maneira possível para não ficarmos com o sentimento de culpa, ser co-participante das realizações superiores, colocarmos-nos a serviço da vida na condição sagrada de agentes do entusiasmo, compreender que, diante das leis supremas, ninguém consegue fugir de si mesmo, aceitar sem sombra de dúvida que o espírito não adentra aos céus antes de resolver suas queixiúnculas na terra, ser água viva a descedentar nossos semelhantes, posicionarmos-nos na condição de porta-vozes dos espíritos celestes para nutrir com ternura e afabilidade os homens terrestres com o convívio do evangelho cristão, ser sermiadores de bênçãos em nome do Nazareno Mestre, o Sol Divino, elevar a frequência de nossos semelhantes através do exemplo vivo de nossas ações nobilitantes. Com esse elenco de valores, o homem-espécie consegue permanecer em contato consciente com as dimissões habilitadas pelos espíritos superiores, o que lhe propicia a essudação natural de magnetismo bem-fazejo e aglutinador de consciências evoluídas, ascensionadas, angélica, arqueangélica e muito além. Criaturas portadoras de magnetismo crístico em ação são espontaneamente solidárias, fraternas, compreensivas. Sua presença ativa em outrem a claridade interior. Aonde chegam, todos sentem intuitivamente que estão respirando dentro de áureas luminescentes, auras de almas sublimes que causam arrebatamento e êxtase, despesando em seus semelhantes saudades de Deus. O indivíduo que já se perdoou porque compreendeu seus desencontros desta ou de vidas anteriores. Não vive tombado pelo remorso nem por sentimento de culpa, razão pela qual é expressivo, alegre, motivador, transformando os ambientes sombrinhos em palcos de sacralidade para festejar a vida. Não revida as agressões alheia porque conhece a sua própria história, quando predominavam em si os instintos animais. Por ser pacífico, torna-se um semeador de bênçãos em nome de Jesus, o inconfundível pacificador e arauto da verdade a serviço de Deus na Terra. O auto-perdão é medicamentoso, pois eleva a frequência da alma, fazendo-a se desatrelar de nós psíquicos causados em seus momentos menos felizes. Dessa nobre atitude, em que a pessoa mantém em equilíbrio pensamento e ação, resulta da saúde corpórea adivinda da harmonia interior. Vencido os bloqueios psicológicos através do auto-perdão, a criatura passa a colorir a sua tela mental com paisagem das dimensões divinas. Por manter vivas em ações e reações as manifestações de amor por si e seus semelhantes, a sua existência é um hino de amor à vida e ao autor da vida, sem necessariamente pronunciar uma só palavra. São pessoas que falam através do coração. Uma vez que o nosso modelo e guia é Jesus, o Nazareno Mestre, imaginemos o estado psíquico dele, a sua sagrada condição de espírito livre de qualquer amarra, o que lhe propiciava realizar maravilhas em nome do Cristo Pai e em benefício de todos. As pessoas que conviveram com Jesus, o Sol Divino, ficaram estigmatizadas com a essência do Cristo para a eternidade. E mesmo agora, dois mil anos depois, tem as paisagens vivas em sua mente de quando o viram operando maravilhas naquela época. Pois, Jesus era portador de intenções divinais, razão pela qual interagia com a natureza sem qualquer esforço. Bastava um toque dele ou nele e as almas das criaturas respondenciam e se autocuravam. Ele era uma eterna usina geradora de energia à força, energia à vida, curando almas e corpos. As pessoas à sua volta sentiam-se embebidas na fonte da vida do planeta Terra, o Cristo Pai e ouviam a musicalidade da Mãe Natureza louvando a vida em gesto de gratidão ao poeta de amor Jesus de Nazaré. Dele se desprendia hálito da vida na condição de bioenergia que restaurava de maneira mágica em instantânea os corpos doentes. A palavra dele tinha um timbre da sacralidade, razão pela qual libertava consciências que estavam em seus estados infernais, em seus cativeiros psíquicos, e elas se sentiam livres. As conferências do Mestre Luz eram carregadas de emoções superiores que produziam o despertar dos sentimentos crísticos em seus ouvintes, levando-os a exaltarem a vida com cânticos de gratidão ao artífice da vida. Cânticos de louvor aos céus. O auto-perdão produz efeitos luminosamente crísticos, pois a alma, quando liberta de suas travas psicológicas, é capaz de, humildemente, orar e, através da oração, sentir os prepostos de Deus, operando maravilhas a seu favor. Disse Jesus, orai sempre e nunca deixeis de orar. A lei da evolução é dura, mas segura. Ela não tem pressa, não privilegia nem castiga. Nela existem possibilidades de erros nem falhas. Quando compreendida, é simplesmente fantástica. No entanto, nós, terreno, só passamos a conviver melhor com as leis da criação após duras experiências através das reencarnações. Analisemos a infinita bondade de Deus e sua infinita justiça. Por ser da lei do Criador que, sem experimentar, o homem-espécie não adquire recursos internos para, por eliminação, diminuir as ações cujas reações não foram agradáveis, ficamos presos aos momentos menos felizes, é autopunição. É não aceitar que Deus é a perfeição absoluta. A lição que a reação nos proporciona, quando de nossa ação negativa, tão logo seja assimilada, deixa de existir. Caso não nos perdoemos, oneramos o nosso débito com as leis da vida e a elas ficaremos presos até pagarmos o último ceitio. No exercício do auto-perdão, eliminemos o quanto antes pensamentos e atitudes que contrariam as leis da evolução. Consideramos que já temos discernimento espiritual para concebermos que Deus é perfeito. Quando compreendemos as leis de Deus, diante das dificuldades nos elevamos em oração, focando o alto, o infinito, a luz. No entanto, quando, por razões quaisquer, nos revoltamos com a inconteste realidade universal, mergulhamos em direção às profundezas da escuridão. Por ser a lei de Deus perfeita, para sairmos de lá, precisaremos assimilar duras lições, até nos perdoarmos. Deus é tão perfeito que, mesmo em nossos desencontros, Ele encontra meios para nos ensinar, permitindo que fiquemos nas trevas existenciais, até aprendermos lições libertadoras, e libertemos a nossa própria luz, a nossa luz interior. Percebe-se, a cada passo de nossas reflexões, o sacratíssimo valor do auto-perdão. O quanto se ganha ao adquirirmos conhecimento que nos propicie em compreender as leis da vida. Por serem as incógnitas altamente motivadoras para o crescimento da auto-iluminação, diante dos impasses, procuremos encontrar meios para resolver os problemas, pois não existe problema sem solução. O mistério atual será assunto corriqueiro amanhã. Pela lógica, não procurar solucionar a dificuldade é se autopunir, pois consta da lei, faze tua parte que o céu te ajudará. Portanto, busquemos inspiração nos céus. Em nossa edificação de nova conduta diante dos empecilhos, olhemos para a boba da celeste e, enquanto a Terra caminha em altíssima velocidade pela imensidão do universo, contemplemos a magnífica criação e, extasiados, assumamos maiores responsabilidades diante da obra de Deus Pai, o supremo arquiteto do cosmos. O sentimento de culpa é antivital, razão pela qual milhões de pessoas desencarnam antes do tempo previsto, tombadas pelo poder corrosivo da culpa. Em épocas recuadas, quando a maioria da sociedade planetária ignorava as leis básicas da vida em todo o universo, reencarnação e causa e efeito, a culpa poderia até ser considerada uma atitude normal, mas, a partir da mensagem libertadora do Nazareno Mestre, não tem sentido alguém alimentar em si tal sentimento. É a autopunição. É a atitude antivital. Os adventos crísticos nos fortalecem no sentido vital de vivermos alegremente o presente e nos projetarmos para o futuro, para o eterno amanhã. O passado atrelador só será vencido quando concebermos a infinita vontade de Deus que nos perdoa e sua infinita justiça que nos educa. O auto-perdão diante da lei de Deus é sabedoria em ação, é auto-amor. Portanto, valorizemos o nosso atual grau de evolução espiritual e nos auto-perdoemos, pois somos cidadãos cósmicos, eternos e imortais. Consequentemente, teremos novas oportunidades para corrigir os nossos desvios de curso. É a bondade do Criador nos oportunizando sempre. Estamos em uma floresta, em frente a uma belíssima cachoeira, onde receberemos uma imantação através de Gaia, a Mãe Terra. Convocados por Gaia para celebrar a vida, os espíritos da natureza se apresentaram em clima festivo, formando uma corrente luminosa em torno da cachoeira, a fim de que a bênção fosse realizada com sucesso. Os pássaros, colorindo a verde floresta pintalgada por flores nas copas das árvores, começaram a cantar. Em meio à paisagem de magnífica beleza e sonhos encantadores, surge um iluminado pajé adornado por maravilhoso penacho de múltiplas cores, acompanhado por 144 índios, também iluminados, de ambos os sexos, vestidos a caráter para a sagrada celebração. Com o ambiente perfumado e defumado, com ervas da Mãe Natureza, tem início o ritual sagrado de cunho devocional. A Mãe Terra começa a sessão de invocação às forças do Onipotente, com a vibração mantrâmica A1. À medida que ela envolve a floresta com as energias do On, tudo vai se transformando em luzes. Todas as fagulhas de vida emitindo luzes. O ambiente foi transformado em santuário sagrado e consagrado à vida. Deus. Quando estávamos tomados pelas críticas e emoções, em estado de núpcias com a divindade, surgiram no ar duas mãos luminosas. Era Genaro que fora convocado por Gaia para nos abençoar. É São Genaro que faz a ligação com Gaia para nos magnetizar em nome do Senhor da Vida. Sinta-se magnetizado com a essência da Mãe Natureza. Sinta a manifestação de Deus através da floresta. Sinta-se um filho de Deus. Após cada alta imantação, a nossa mente vai se acostumando com as motivadoras paisagens. Com a repetição, chegaremos ao estágio em que não conseguiremos mais voltar à frequência das coisas corriqueiras. Vamos continuar aspirando mais luzes, mais verdades, mais perfumes, mais melodia, mais vida. E isso é saúde espiritual e psicosomática. Agora, para encerrarmos a nossa celebração, imaginemos-nos metamorfoseados em luzes, convictos de que? Somos o que pensamos. Somos o que aspiramos a ser. Somos o que amamos. Agora você, na condição de uma fagulha de Deus, fale com a vibração da convicção. Fale para todas as suas células ouvindo. Fale com a voz da plenitude. Vá falando e elevando sua voz suavemente. Fale pausadamente e com a energia da certeza. Eu sou vida. Eu sou saúde. Eu sou energia divina. Eu sou bondade. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou Deus. Fim do capítulo 8. Fim do capítulo 8.